Eu encontrei a cabina Eu quero ir pra mim, eu quero ir pra mim e me soltar Naquela parte de dormir Quando me pediu seu olhar Pedido de amor com a cabina Hoje no dia das notícias é café Só tem noite pro tempo E na carolina eu te acabei Vai, vai, vai Porquê se acorda e vou cantar Vai, vai, vai Eu vou conhecer o assunto celular Vai, vai, vai 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 Porquê se acorda e vou cantar Vai, vai, vai Eu vou conhecer o assunto celular Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não sei porquê você se foi Se tem noite pra saudade se sentiu E de tristeza por viver Eu tenho a bênção de um outro dia Você não foi a minha vida E não quero a minha história Se eu tô vivendo em um futuro E é só que eu tenho que levar a parte E eu Você não foi a minha vida Você não foi a minha vida Você não foi a minha vida Eu não vou ouvir com a sua sua vida Eu semprei esse passado Na parede Eu tô pra tu Pra eu testar E o seu lugar Não sei o meu lugar Eu sei até a vida Não é uma alegria que não resista E eu vou saber com você E eu vou estar à frente de você Vou estar à frente de você Vou estar à frente de você Abreiro, estaticista A gente inteiro, vida de artista A música que eu tirei para motorista Tocei com a resposta dessa nails Só a castan Wow Só прыgando na maior batalha Com a galera mata dessa festa Com o topo me gotei Vou estar à frente,וך brasileiro Vou estar à frente de nós Com o interior Então façamos a�ta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL